Música E a quarta semana né, Polícia Científico e Investigação Criminal Há o identificação da cidadã estrangeira humana Ida, Rússia, República, Indonésia e a área Fomento Kumoro Tamba desconfia há o falsificação do documento de identidade timornean. Documento de identidade timornean nebe cidadão estrangeiro neacesso, Hanessan cartão eleitoral, bilhete identidade, passaporte timornean, no certidão casamento. Há o empecic há o identificação da cidadã indonésia nebe e a neresidência Equipa Conjunta Transporta Quedas Baedifício Psica Ecoli, O de hal processo identificação. Toda a informação nebezeme e nerecolha e reterreno, Cidadã indonésia nebe no dar ex-membro deputado, Não antes nem nos envolve an e a caso crime corrupção ianirain. Nune autoridade policia sira e república indonésia, Bukatur Cidadão Estrangeiro ne, Maibe Cidadão ne, decide halai imãi Timor-Leste, Atua acessã, uxia acto crime nebe e ne acomete, Maibe li huxia linha coordenação entre autoridade de segurança na Samgua, E kusmai Pesik deteta localização cidadã ne, No halocetas identificação e a neresidência. E a documento identidade timor nebene acessu cidadão estrangeira negronaran inicial LBT naturalidade município Poponaro, marido da costa Jeffrey Anuki, Jemen.